Música Bom dia, começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Hoje vamos falar sobre violência, atenção à violência. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe com a gente. Música A violência urbana nada mais é que a questão social, que é o fato do cidadão, da pessoa, não ter acesso aos bens e serviços da sociedade. Na atualidade nós nos deparamos com diversas formas de manifestação da violência. A violência contra a criança, a violência contra a mulher, violência contra adolescentes, a violência intrafamiliar, violência contra o idoso. Ela acontece justamente pelo uso do poder da força sobre as outras pessoas, né? E a gente vê que um ato muito grande de violência é a forma de desconhecimento que os cidadãos têm. Quando o cidadão desconhece os seus direitos, quando ele não compreende ao certo aquilo que é direito dele, ele não consegue acessar, essa é uma forma de violência muito grande. Fundamentalmente, o problema da violência decorre da desigualdade social, decorre de um histórico de relações de poder, de dominação, de expropriação da capacidade do outro de decidir. E ocorre quando diminui a capacidade de argumentação dos indivíduos, de resolver os conflitos de forma verbal, dialógica, relacional, de forma mais saudável. E isso é uma questão educativa. A gente vive num mundo em que o consumismo é muito exacerbado. A gente vê uma troca muito grande de valores entre o ser e o ter. E existe um estímulo muito grande, até mesmo da parte do governo, da parte dos nossos meios de comunicação, que estimulam mesmo esse consumismo. E aí, nessa ótica do consumismo, nessa ótica do querer cada vez mais ter, vai se perdendo alguns valores que a sociedade tinha. E isso colabora muito, isso corrobora muito para o aumento da violência. Vamos à nossa discussão de hoje. Estamos aqui com o capitão da 142ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais, Renato Federici, e com Célia Pedrosa, professora do curso de Serviço Social do Inesp. Quais são as origens da violência? Bom, eu acho que, de uma forma geral, a violência está relacionada à exclusão social, a problemas de desorganização familiar, de uma forma indireta, e à formação do indivíduo. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma situação de redução dos níveis de pobreza. E a violência está aumentando. Então, não é só a pobreza e a exclusão social que é causadora da violência. E, capitão Renato, a partir da perspectiva lá do trabalho desenvolvido na Polícia Militar, como que o senhor percebe isso, em termos de atitudes e comportamentos, a presença dessa violência na sociedade hoje? A violência se apresenta hoje com vários nuances dentro da sociedade. Como a professora disse, ela parte desde a falta de infraestrutura social, passando pela falta de moralidade, a família não está bem estruturada para passar, ainda para a criança, essas questões de moralidade, de convívio social, de ética, e a criança chega na escola sem saber se comportar socialmente com os preceitos mínimos de comportamento social. Então, a escola, que seria um local simplesmente para ele se instruir, acaba se tornando também um local de educação. Então, sobrecarrega a escola nesse aspecto. Então, a escola, enquanto instituição, não tem conseguido fazer frente a essa demanda também. E aí a gente percebe na sociedade cidadãos cada vez mais sem limites, sem saber se interar socialmente, sem respeitar as autoridades constituídas, porque desde lá de pequeno não aprende a respeitar os pais, entendê-los e vê-los como autoridade. E aí não reconhece professores como autoridade, policiais, juízes, promotores, delegados. Então, isso faz da nossa sociedade uma sociedade desprovida de preceitos de relacionamento social. Pensando nisso, até mesmo na questão do consumo em nosso interior, e junto com isso veio o processo de constante urbanização ao longo dessas últimas décadas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre se existe uma correlação, da relação entre essa urbanização, esse movimento de constituição das cidades hoje em nossa região, com esse aumento da violência. A urbanização no Brasil foi uma das mais aceleradas do mundo. Tardia e acelerada. E ela ocorreu num momento em que a indústria já poupava mão de obra. Então, a indústria não foi capaz de absorver todo esse contingente populacional que veio do campo. Muito menos as políticas sociais de habitação conseguiram responder a essa demanda. Nesse sentido, nós temos, então, a formação de favelas, periferias pobres, desprovidas de infraestrutura. E, ao mesmo tempo que essas pessoas tinham mais dificuldade de acesso ao emprego, por qualificação, há também o efeito do lugar. As pessoas que moram na favela, elas têm mais dificuldade de conseguir emprego por causa do estigma de ser da favela. Ao mesmo tempo que a favela é um lugar sem numeração, não existe endereço. E ela não pode sequer receber uma correspondência. Então, a urbanização e a criminalidade estão relacionadas. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre atenção à violência. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco com a violência. Voltamos com o programa Questões. Hoje falando sobre a atenção à violência, pensando principalmente em nossas cidades. Agora, quais são os principais tipos de violência? A violência urbana está ligada ao trânsito, está ligada ao furto, ao roubo, ao latrocínio, ao homicídio. Agora, não são só os criminosos que praticam a violência urbana. O desrespeito às normas de trânsito é violência urbana. A falta de cordialidade é violência urbana. Você tem violência urbana contra idosos, contra crianças e contra as pessoas de uma forma geral. É o que a gente pode chamar de falta de urbanidade. A gente constitui, de repente, alguns hábitos violentos que não percebemos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência é o uso intencional da força ou do poder que venha a prejudicar uma pessoa, um grupo de pessoas, uma etnia, e que possa provocar morte ou possibilidade de morte. Então, dentro disso aí, a gente acha uma gama de ações infinitas. Então, a gente pode perceber que a violência é gradativa. O ponto crucial desse estabelecimento da violência, de onde está a violência, são as relações interpessoais entre os indivíduos de uma sociedade. Quanto mais harmônico, quanto mais polido for esse relacionamento, quanto mais cortês, melhor vão ser as relações e mais difícil o acontecimento do crime. Se nós observarmos espaços onde as condições econômicas e as condições de vida das pessoas são um pouco mais precárias, você percebe uma total ausência do Estado. Por exemplo, a gente vê nos grandes aglomerados de casas, como por exemplo as favelas, falta-se tudo. Falta educação de qualidade, falta saúde de qualidade, falta saneamento básico, faltam coisas básicas, coisas simples, que são extremamente importantes para que as pessoas tenham uma condição de vida melhor. E aí, o que se esperar que emerge de um local onde é totalmente desprovido de todos os recursos, de todos os direitos que as pessoas teriam. O CRAS é o centro de referência da assistência social, que tem como público prioritário os beneficiários do programa Bolsa Família. Os programas de transferência de renda são uma forma de reduzir a situação de pobreza, de minimizar a situação de pobreza e de reduzir a desigualdade social. O programa, ele, para ser eficaz, precisa de uma articulação com outras políticas. Política de geração de emprego, política de capacitação profissional, de formação para os membros da família. Nosso trabalho é um trabalho num outro viés. É um trabalho no sentido de ir para espaços comunitários, de fazer resgate mesmo da cultura, do sentimento de pertencimento à comunidade, da participação, do cuidado que uma pessoa vai ter com o outro, para poder quebrar um pouco essa individualização que o mundo vive, que as pessoas vivem. Eu acho que o trabalho que o CRAS, o trabalho que a política de assistência social faz, e as várias outras políticas de uma forma integrada, ela colabora muito para a diminuição da violência. É lógico que todas as nossas atividades são a longo prazo. A gente não colhe as coisas de uma forma imediata. Mas nós já podemos perceber dentro das nossas atividades alguns exemplos muito bacanas, muito positivos no sentido dessa redução. Então a permanência, a presença de atores sociais vinculados ao Estado é importante para esse reconhecimento da comunidade como sujeitos de direitos, que são reconhecidos, que são valorizados, que têm voz, que têm vez, que podem ter acesso à informação e aos direitos sociais básicos. E aí a gente vem desenvolvendo mesmo um trabalho no sentido de que as pessoas sejam empoderadas, no sentido de se tornarem cidadãos de fato, de conhecerem os seus direitos, de acessarem esses direitos. A gente precisa cada vez mais de seres pensantes, de pessoas que estudem, que busquem, que pesquisem os fatores que fazem realmente com que a violência aconteça nos meios urbanos e em qualquer outro meio. A gente precisa desenvolver metodologias e propostas de trabalho e aplicá-las para que a gente realmente consiga o que esperamos, que é a redução das taxas de violência em todos os municípios, em todos os centros urbanos. De todos esses tipos, quais são os mais preocupantes ou os mais recorrentes atualmente? Eu acho que os homicídios, sem dúvida, eles estão crescendo e isso é preocupante. Inclusive, aumenta-se o número de homicídios por motivo banal ou por motivo torpe. Isso é preocupante. Outra situação que, embora eu não conheça todas as estatísticas, mas tem aumentado o número de furtos, roubos e sequestros. Agora, fica difícil hierarquizar a violência, porque todas as formas são condenáveis. E, nesse caso, a Célia comentou a questão dos homicídios. Parece que, não sei em questão da região, mas Divinópolis teve uma progressão, especificamente esse ano, considerável do número de homicídios, né, capitão? Como que o senhor vê isso? Estatisticamente, esse ano, o registro de homicídio despontou com relação aos anos anteriores. Mas a gente testemunha uma situação bem atípica que Divinópolis está passando. Esses homicídios que a gente tem registrado estão ligados diretamente com o tráfico de drogas, a briga por ocupação de território, né? Agora, estatisticamente, Divinópolis tem registros de furto simples, de atrito verbal, né, de lesão corporal. Os campeões de registro são fatos simples. Então, quando a gente fala que os homicídios têm crescido, a sociedade, às vezes, até disseminado de uma maneira sem critério, né, pela mídia, a pessoa fica e difunde uma imagem perniciosa da cidade que não condiz com a realidade, né? Esses homicídios que estão acontecendo e nada tem a ver com a vida normal da sociedade. E, quando se ouve em outras cidades, fala, nossa, Divinópolis está ficando mais violento. E, na verdade, em nada afeta o cidadão. É necessário a gente reconhecer essa violência do lugar onde ela acontece, das relações, das pessoas que estão envolvidas nesse processo? Sem dúvida que já há muito tempo as políticas sociais têm sido alertadas para se pautarem para a territorialidade. porque os territórios são diferenciados. Nenhuma situação de criminalidade pode ser só um problema de repressão. Ele é um problema social. Aí, nesse sentido, eu acho que as políticas sociais, elas devem atuar de forma intersetorial e territorial, como já preconizam mesmo as normas de políticas sociais. Quando a gente lida com a estatística, ela direciona o local para onde vai ser empregado o policiamento. Então, por isso que a gente incentiva a comunidade a fazer o registro do BO. Pode ser um registro posterior, pode ser imediato, mas que faça o registro. Porque isso torna o nosso trabalho científico. Eu vou empregar cientificamente o meu policiamento e vou fazer o meu planejamento operacional em cima daqueles pontos que me indicam serem mais propensos à criminalidade. Muito obrigado, capitão. O programa Questões dá mais uma pausa e volta daqui a pouco agora, tentando compreender melhor quais seriam as possibilidades para o enfrentamento. E atenção à violência urbana. Toda vez é a mesma coisa. O que você faz da vida? Aí eu respondo. Eu sou ator. Eu faço teatro. Uai, mas você não trabalha, não? Oxa, mas é muito difícil. Você acha que o símbolo do teatro é uma máscara feliz e outra triste? Por quê? Tragédia e comédia? Nada disso. É porque no palco é só alegria. Mas quando a gente vai na bilheteria e vê quanto que deu o cachê... Oh, tristeza. O povo acha que a gente é palhaço. Mas não. Eu sou ator. Eu sou atriz. Sou atriz. Ator. Patriz. Tor. Eu faço teatro. Agora, se você me perguntar se viver de arte é difícil, eu te respondo na maior certeza. Viver de arte é difícil, sim. Mas viver sem arte seria impossível. Os atores não vivem só de aplausos. Campanha de valorização do teatro. Voltamos com o programa Questões. Hoje discutindo a atenção à violência nas cidades. Como a gente pode mediar, achar pontos em comum para a solução de todas as situações de violência? Eu acho que a grande questão, que não é aplicada, mas que isso já está preconizado há muito tempo, é a intersetorialidade das políticas sociais. Na área da assistência social, nós temos aí a estrutura de proteção à criança e ao adolescente, a política nacional do idoso. Isso tudo tem que ser intersetorializado. A violência é uma questão de saúde pública, é uma questão da educação, e faltam políticas intersetoriais e territorializadas para esse problema. Então, eu acho que o caminho é esse. Só para a gente entender, quais seriam as áreas que podem dialogar para a solução de um problema como a violência? Eu acho que passa pela segurança pública, a educação, a assistência social e a saúde, principalmente. Esses três setores, eles têm que dialogar para buscar alternativas comuns. Nesse caso, Célia, parece que tem um trabalho que foi desenvolvido até por alunas do curso, que analisaram justamente a questão do papel da arte envolvido na diminuição da violência. Fala um pouco sobre essa experiência. Foi um estudo a partir de uma aluna que formou o ano passado, a Lilian e a Juliana. Eles analisaram o papel da arte e das ONGs que trabalham com a formação artística de adolescentes em conflito com a lei. Nesse projeto, que é um projeto que nós trabalhamos a arte como uma forma de inclusão social, que seria uma forma de trabalhar as pessoas que estão excluídas da sociedade. Essa exclusão, ela não se dá só pelo fato material, também pelo fato emocional, psicológico, e que tudo vincula à violência urbana. Quando a pessoa não tem acesso a bens, a serviços, ela acaba ficando desmotivada. E com esse trabalho, que é uma das ferramentas, um dos instrumentais que o serviço social pode utilizar de forma criativa, é a arte. Dentro disso, nós trabalhamos a música. E nós fizemos um trabalho na Escola de Música da cidade de Itapcirica, aqui em Minas Gerais. E lá nós descobrimos um rico campo de trabalho para o serviço social. O que lá eles trabalham de uma forma natural, com o trabalho do serviço social, ele pode ser desenvolvido junto às pessoas que estão lá e que vivem situações de violência, violência urbana e de exclusão social. Como, por exemplo, o caso de um rapaz que ele é deficiente auditivo e ele participa da fanfarra. Então ele faz treinamentos num bumbo no qual ele se sente totalmente incluído. Ele tem dificuldade de acesso à escola, de acesso a serviços da saúde. E lá na Escola de Música com a Arte, ele descobriu que ele é um cidadão e que ele é capaz, ele pode trabalhar. Nós estamos fazendo, primeiramente, o acesso, o desenvolvimento para fazer a publicação do artigo. Estamos em discussão para saber qual que é a melhor viabilidade de trabalhar isso já na escola, lá em Itapcirica, fazer uma proposta para o corpo diretivo, ou trabalhar em ONGs aqui em Divinópolis. Existem alguns estudos, existem alguns contatos que nós estamos desenvolvendo ao longo agora desse período, para a gente tratar sobre a prática, porque a nossa pesquisa foi mais observadora e a pesquisa empírica. E agora nós estamos, o nosso próximo passo é trabalhar com a prática, com o serviço social na arte e educação. Nós vimos, na prática, a possibilidade, na prática, no cotidiano de pessoas que não têm ainda a visão do serviço social, não têm a dimensão da violência e da exclusão que eles sofrem. Mesmo assim, eles conseguem desenvolver um belíssimo trabalho. Então, eu acredito que com a possibilidade de um profissional cercado de teoria e unindo a prática deles, eu acredito que vai ser um ótimo trabalho. O que pode ser desenvolvido aqui, porque aqui tem muito campo, e eu acredito que tem muitas pessoas precisando. Capitão Renato, como o senhor vê, qual direção tomarmos? Porque existe um trabalho, tanto no campo que é necessário, da repressão, quanto também da prevenção. A gente tem focado muito na prevenção e ações preventivas, e direcionando esse serviço preventivo, a gente tem desenvolvido, focado as nossas ações na proximidade com a comunidade. A orientação à comunidade, a detecção dos seus anseios, a caracterização do que realmente está acontecendo e afligindo a sociedade, isso tudo através de mecanismos que nos aproximam da comunidade. Para os casos mais graves, de violência, como fazer? Qual é a forma, de repente, de atuação ou de repressão? Particularmente, no caso da polícia militar, a gente lida muito com a teoria das oportunidades. A teoria das oportunidades, ela define que, como se fosse um triângulo, que para o acontecimento do crime necessitasse dos seus três vértices, que seria o agente motivado, a ausência de vigilância e alvos disponíveis. Então, a gente tenta instruir a comunidade que, se ela deixar o seu objeto disponível na presença de um autor motivado e na ausência de vigilância, o fato vai acontecer. Então, a polícia militar foca a instrução e a orientação à comunidade nesses três aspectos. Cuide do seu bem, proteja o seu bem, mantenha a vigilância sobre o seu bem, porque o autor está altamente motivado. Como a gente pode construir uma cultura da paz, um cotidiano mais pacífico, para as nossas cidades hoje. Nesses 20 anos que a gente tem desenvolvido e doado a polícia militar, em pró da sociedade, a gente vê que, ao mesmo tempo que é simples, é complexo a solução. Porque eu entendo que a gente percebe que uma sociedade, que ela se pauta pelos bons costumes, pelo caráter, pelo moral elevado, pelo relacionamento harmonioso entre os seus concidadãos, ela não precisa de lei. Aquela pessoa que pauta a sua vida por preceitos fundamentais como este, somados à religiosidade, seja ela a sua crença em um ente superior, independente de qual religiosidade seja, a pessoa já tem escrito dentro de si o que pode e o que não pode fazer. Não precisaria de uma lei falando que você não pode matar o outro. Não precisaria de uma lei falar que se você estiver sentado e um ancião chegar, você deve oferecer o local para ele. Não precisaria de uma lei para falar que mulher é um ser humano. Obrigado, capitão. O programa Questões se encerra aqui. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e quero agradecer a você também que acompanhou a nossa discussão sobre atenção à violência, pensando no ambiente das nossas cidades. Entre em contato conosco, faça sugestão de temas, discuta com a gente as nossas questões. O e-mail do programa é questões arroba funed ponto edu ponto br. Entre em contato conosco também pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h25 da manhã, aqui na TV Alterosa. Tchau. 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 Tchau.